Gente, eu vou encher a memória do iPad da Lorena. Ah, não, não faz isso não. Tirando fotos minhas, calma. Como tira aqui o flash? Vou apagar aqui. Não vai apagar não. Gente, ela tem lá pra cozinha. Agora o que eu vou fazer, eu vou colocar minha foto de papel de parede, calma aí. Aqui, eu vou pegar essa foto que eu estranho. Pode ser qualquer uma, gente. Calma aí. Essa. Aí vem aonde eu esqueci. Eu esqueci como colocou a parede. Calma. É aqui. Aqui, gente. Imagem de fundo. E vamos ver como vai ficar. Cadê? Carrega logo antes que ela chegue. Gente, pronto. Aí coloca. E usar em tudo. Pronto. Olha só. Vamos ver a reação dela agora. Vamos ver. Pronto, gente. Olha aí que lindo. E aí, tchau.